E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Para o próximo relato. Destruidor de lar apareceu pra mim? O destruidor de lar apareceu pra mim? É uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo em 2013, e na época eu tinha 13 anos de idade. Como eu não trabalhava, e só estudava na parte da manhã, todos os dias de tarde, eu e minha amiga íamos para o varejão do pai dela, onde vendiam frutas, verduras e temperos. Íamos pra ficar juntas, já que era melhor que ficar em casa sozinha, sem fazer nada. Até que um dia, o pai dela teve que sair pra fazer uma entrega, deixando nós duas pra tomar conta da vendinha. Como já estava quase na hora de fechar, era umas 6 horas da tarde, ele pediu pra que a gente fechasse e fosse embora, pois ele disse que não voltaria a tempo. Então assim fizemos. Ela ficou no caixa, contando o dinheiro e anotando tudo o que vendeu, enquanto eu ia pegando as cebolinhas e temperos da prateleira pra pôr no freezer, que ficava no fundo da lojinha. Mas como a lojinha era muito pequena, da porta de entrada dava pra ver o fundo, onde ficava a dispensa. Assim, eu ia e voltava, levando os temperos e verduras, retirando das prateleiras e colocando no freezer, revezando com a minha amiga com toda a calma do mundo. Mas a calma acabou. Assim que eu vi a coisa mais feia que eu já vi na vida, em toda a minha vida. Estava eu, a caminho da dispensa, com as frutas nos braços, quando olhei para o fundo da loja e vi um homem. Na verdade, um ser. Eu não sei bem o que era aquilo. Ele estava virado de lado, segurando um negócio comprido, parecendo um cajado, e vestindo uma túnica toda preta com capuz. Na hora, eu gelei, paralisei, olhando e tentando entender o que era aquilo. Ou quem era. Sei lá, era esquisito. Assim que eu parei e fiquei olhando, o ser começou a virar a cabeça. Lentamente. Em minha direção. Pra olhar pra mim. Então eu gritei pra minha amiga olhar e apontei pra onde era. Mas como ela estava muito concentrada, contando dinheiro e fazendo as anotações, ela pediu pra eu esperar, que ela já olhava. Pelo jeito, ela não reparou no meu desespero. Então eu gritei de novo pra ela olhar e perguntei o que era aquilo. Em todo momento, eu fiquei olhando pra aquilo. E cada vez mais, ele virava a cabeça pra olhar pra mim. O desespero foi tomando conta, até que eu virei pra minha amiga e fui puxá-la pra que ela olhasse. E assim que eu virei de volta pra onde aquilo estava e mostrei pra ela, ele tinha sumido. Eu jurava, na verdade eu juro, de pé juntos, que não foi imaginação da minha cabeça. Eu vi e fiquei olhando durante vários segundos. Vi aquele ser tentando olhar pra mim. Depois que ela viu que não tinha nada, ela ficou meio sem entender o que tinha acontecido, mas eu estava chorando tanto e com tanto medo que eu acabei assustando ela com o meu medo. Então deixamos tudo pra fora do freezer, fechamos a loja e corremos pra casa dela, como se não houvesse amanhã. Depois disso, eu fiquei umas duas semanas sem ir lá. E quando voltei a ir, eu ia embora antes de escurecer. Passou-se uns dois anos após o ocorrido. Estava eu conversando com os meus amigos e contando as coisas sobrenaturais que já aconteceram comigo quando contei dessa ocasião. Um amigo meu, que nunca tinha ouvido essa história e nem me conhecia naquela época, ele arregalou os olhos e perguntou se eu tinha brigado com os meus pais naquela época ou se tinha acontecido alguma coisa na minha casa, pois pelo que eu tinha descrito a ele, o que eu vi era o destruidor de lares. Na época que vi aquele ser, meus pais tinham acabado de se separar e eu estava em pé de guerra, sabe, com a minha mãe, brigando com ela todos os dias. E olha que eu nunca fui disso. Sempre respeitei os meus pais. Achava que estava daquele jeito por causa da famosa pré-aborrecência. Depois que ele me falou isso, sempre que tem alguma briga aqui em casa que já está passando dos limites, eu oro para Deus e peço que afaste todo o mal da nossa família. Eu morro de medo de ver aquilo de novo. Será, gente, que é tipo o espírito destruidor de lares ou era só um espírito ruim? Parecia ser coisa boa não, né? De capuz preto, parece ser tipo até a morte, né? Que é aquele estereótipo ali da morte que é o capuz preto, assim, segurando um cajado ou uma foice, alguma coisa assim, né? De lado. E aí foi virando... Ai, meu Deus do céu! Mas estava na venda da outra. Será que tinha a ver com a venda? Ou era com ela? Ou o que que era? Não sei. Será que era o destruidor de lar? Ou não tinha... Foi... Não tinha nada a ver? Foi coincidência? Eles estarem se separando? Qual a opinião de vocês? Me conta! Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.